E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego. Gente, seguinte, olha só, hein? Ixi, eu acho que a câmera tá bem em cima aqui, mas acho que dá pra pegar, hein, mamê? Ó, a gente tava no evento, então hoje é meu sexto dia, dá pra vocês verem junto comigo e contar, ó. Tá aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pera aí, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Nossa, eu tô ruim pra contar. E aí, a gente fez várias quests aqui, o primeiro e o segundo dia eu fechei ele total, tá? Fiz tudo, foi bem de boa. O terceiro dia eu não fiz tudo, tem coisa que eu não fiz, por exemplo, comprar essa TM aqui, eu não comprei ainda, né? Ah, upar uma skill nível 40 também não consegui ainda. E... mas não, dessa TM eu já falei, né? E essa aqui é de upar a level na Victory Road, eu também não consegui ir tão longe assim, de repente agora, quando eu ficar mais forte, eu consegui um pouco mais. Elite Dungeon eu também não fiz tantas, era pra ter chegado até no nível 7 de dificuldade, a gente não conseguiu. Aqui normal eu fiz. Das pack aqui eu não comprei a skill, aqui já o skill azul, interessante, isso eu quero ver. ver como que vai ficar no sétimo dia, que tem um skill roxa pra comprar, por isso que eu não comprei aquela azul ainda. Olha lá, ó. É open, tá aqui, ó. Bem nesse desenho ela fala, peraí, vamos apertar aqui pra gente ver. Olha lá, ó. Escolha uma skill, tá vendo que ela tá roxa? Aí eu já não sei se é porque ela vai vir no nível máximo, ou qualquer outra coisa. Só amanhã pra gente descobrir, daqui a pouquinho o servidor reseta, então tá tudo bem. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte, a gente conseguiu terminar o Moltres, estamos com 410 pontos e o Moltres a gente ganha com 380. Vamos clicar aqui então pra ganhar. Olha só, já apareceu aqui. Eu tô com um plano em mente. Já liberou o sétimo dia? Ah não, ainda não. Só o sexto. Beleza, vamos dar uma olhada nesse Moltres então. Ó, chega, deu uma bugadinha. A gente tá a level 39. Eu já dei uma olhada nas skills do Moltres, ele comba com o time. Olha o nosso time aí, como que tá, pessoal. A gente tem o Garchomp boladaço, é o nosso carrier que carrega. A gente tem o 1000 sim, a minha conta eu uso 1000 pra dar suporte. Ele dá suporte diretamente pro Garchomp. É porque ele cura só um, ele não é igual aqueles que curam todo mundo. A gente tem aí o nosso Dragonite Shiny, o nosso Garchomp também é, tá? Garchomp Shiny, tem o 1000 Shiny e também tem o nosso Dragonite Shiny. Eu peguei uma Raikaza, ela não é Shiny. Eu uso ela um pouquinho, ela tá dando buff pro meu time de tipo dragão. A gente ainda tá cablista no time, mas a gente vai trocar, tá? Cadê o nosso Moltres? O Moltres vai parar aqui, ó. Olha só a criança. O que que eu tô pensando em fazer, pessoal? Tô pensando em colocar o Moltres no time. Reseto aqui a Blizz. Coloco o Moltres no time, juntamente com o Charizard. Cadê ele? Juntamente com esse Charizard aqui, ó. Se eu quiser eu já consigo comprar um. Esse aqui, ó. Por quê? Porque esse aqui é Dragão e Fogo. O que que eu tô achando que vai funcionar? O Charizard vai ganhar um bônus tanto do tipo Dragão como do tipo Fogo. Não sei se o bônus acumula dessa maneira, mas se a gente olhar aqui, a gente vai ver que o Charizard, ele é do tipo Fogo. E também é do tipo Dragão. Aqui, ó. Vamos em Dex. Vamos pegar a recompensa aqui do nosso Rho-Rho. Beleza. Aqui, ó. Charizard. Olha só, ó. Fire Intime Status Pokémon. Mas ele tem Dragão aqui. Eu acredito que ele não vai ativar o bônus de Dragão, mas ele vai dar o bônus... É, perdão. Ele não vai dar o bônus de Dragão, mas ele ativa o bônus de Dragão. Ah, como que é o bônus de Dragão? Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho. Deixa eu só procurar uma aqui pra gente fazer. Acho que é o modo normal mesmo, né? Vamos pegar uma aqui, bem atual pra gente fazer. Aqui, ó. Ok. 13. 14. Ah, fechei o 14. Ah, que legal. Agora que eu reparei, eu não tenho o level pra fazer o 15, hein? Preciso do level 40. Eu passei ele agora, hein? Apoca, a gente falta bem pouquinha coisa pra pegar no nível 40, hein? O Elite já não tá tão fácil assim. Nossa, falta um pouquinho aqui. Eu não sei se eu consigo, hein? Deixa eu ver se tem alguma quest aqui pra me terminar. De repente, uma quest. Tem gente... Ó, a diária eu já fiz todas. Semanal. Tem só de comprar energia? Essa realmente não dá pra fazer. A mensal? Hum... Não tem nenhuma aqui perto de terminar, não, hein? É, a gente só vai conseguir fazer o modo Elite mesmo. Não tem jeito. Vamos tentar fazer o modo Elite, então. Apesar de que o modo Elite tá bem tenso. Mas se a gente fazer manualmente, acho que dá certo. Tá, então a gente tá aqui no capítulo. A gente tinha esse. E agora liberou mais um. Esse aqui vai ser boss. Esse aqui é o modo normal. Vamos fazer esse aqui. Só pra mostrar pra vocês a parada da ressoância de time. Que a gente tá pegando o bônus lá que eu falei pra vocês, ó. Então, como que tá o nosso time atualmente? Ó, vou tirar aqui, ó. Tirei a Raikasa. Essa aqui não faz diferença. Essa Blist tá aí meio que pra dar uma completada. Olha lá, ó. Tá vendo, ó. Dragon Team Stats Pokémon. Já tá ativado. Olha o nosso buff aqui em cima. Tá vendo, ó. É... A gente tem o Garchomp. A gente tem também o Dragonite. Mas tá inativo. Porque eles não ativam o buff. Quem ativa? A Raikasa. Olha lá. Agora deu bônus. Vocês podem ver que quando ela entra no time, ó. Já pisca aqui que o bônus ativou. Aí aparece, ó. Dragon Team ativado. Aqui o bônus. O que que eu tô pensando? Se com o Moltres... Cadê o Moltres? Cara, o Moltres tá aqui. Esse aqui é o Moltres. Aí tá falando... Tipo fogo, né? Mas ele não vai... Deixa eu ver se vai mostrar. Aí, ó. Tá falando que é inativo. E aí... O que que eu quero fazer? Se eu colocando... Vamos pôr a Delphox. Fire em tipo. Vamos ver se ativou. Inativo. Se eu colocando... Ah. O meu... O meu... O meu... O meu Charizard. Que é do tipo dragão e fogo. Ele vai ativar o bônus com o Moltres. E também vai ganhar o bônus aqui em cima. Cara, se funcionar do jeito que eu tô pensando. Vai ficar show de bola. Se funcionar desse jeito. Eu não tenho certeza se vai funcionar. Não tenho nenhuma garantia. Opa. O que que eu fiz? Bicho, eu demorei. Agora já foi. Eu demorei pra... Pra escolher. O time foi sozinho, pessoal. Agora vai ficar lá. Ih. O ruim que eles vai upar. E depois vai dar trabalho pra mim. Depois tem que resetar. Que eles vai ganhar XP, eu acho. Mas não tem nada não. É só a Delphox. Que tá ali. Depois a gente dá um jeitinho nela. O time meio que foi sozinho. Eu queria mostrar pra vocês. Como que tava. Mas... Acabou que nem precisou. Então eu vou deixar no automático. Vem, mas acho que tá bem de boa. Dá pra vocês ter uma noção aqui. Vocês viram que o meu time já está artoutando, né? Então. Esse aí é o bônus que a gente tá ganhando. Por ser tipo dragão. E eu quero ver qual que é o bônus que a gente ganha. Tipo Fire. Eu não sei se ele ganha esse bônus de começar a estar artando. Ou se é um bônus diferente. Não tenho certeza sobre isso aí. O nosso mais forte aqui é o nosso Garchomp, tá? Aí. Olha só. Olha o dano que ele tá dando, mano. Olha os críticos que tá saindo pra caramba. Cara. Ele tem uma parada de congelar. Vamos ver se vai acontecer. Aí ó. Aconteceu. Aí ó. Essa hora ele ia pra ele morrer. Aí o Mio vai lá. Dá aquela corada. Quer ver? 13k de uma vez só. A vida dele já foi lá em cima. Mas não tem problema. O Dragonite tá ali fazendo a parte dele. Continua congelado. Beleza. Agora ele já descongelou. E o Garius tá que se bufa ali. Agora se o nosso Garchomp atacar. Eu acho que esse Blastóis ali já... Nossa. Ficou rar. O tanto que o Blastóis tanca. Ok. Levamos o dano ali. Aí morreu mais um. Falta só aquele ali. Acho que agora ele já mora. Ó. Critou. HP foi pra metade. Mio vai curar de novo. Olha o dano que o Mio tá curando, mano. 13k. E... Nossa. Finalizou. Acho que agora com o Dragonite. E ó. Então passamos o Elite aí. Sem nenhum Pokémon morrer. Aí. Eles ganhou o level. Eu não queria que ganhasse. Vai dar trabalho pra mim agora. Ter que resetar ela. Mas esse é basicamente o meu time. Eu não quero fazer um vídeo sobre o time agora. Eu quero fazer um vídeo pra vocês. Só sobre o horror que a gente ganhou. Então essa é a ideia. Quer ver que a safada vai ter upado o level. E depois vai me dar trabalho. É. Essa deu o Fox aqui, ó. Quer ver, mano? Vamos ver, ó. Recicle. Aí ela nem aparece aqui. As outras daqui é nível 1. É aí, ó. Vou ter que resetar ela depois. Não tem jeito. Eu demorei pra escolher esse aqui do Pokémon. Ele acabou atacando. Mas vocês entenderam qual que é a ideia que eu tô? Por que que eu tô falando isso pra vocês? Porque tem gente... Tem como a gente comprar por aqui, ó. Eu farmei bastante ponto de liga ali, ó. Aqui, ó. Eu tenho 132 mil. E dá pra gente comprar um de boa, de boa, de boa. Olha lá, ó. Mega Charizard. 60. Eu não sei se isso é semanal. É mensal. Tô falando dois dias pra acabar. Pode ser que é semanal. Pode ser que não é. Eu não sei se vai trocar o Pokémon que tá aqui. Eu tenho conta em outro Serdor. Eu não sei se tem o mesmo Pokémon. Se ele muda. Não tá muito claro isso pra mim. A gente tem um Moltres aqui também, ó. Que se eu quisesse, eu poderia comprar também mais 6 aqui, ó. Que dá 99. E a gente já conseguiria upar ele, se fosse o caso. Então aqui a gente tem o Mega Charizard. E aqui a gente tem o Moltres. Se o Charizard ganhar o bônus lá do jeito que eu tô pensando. Vai ficar show de bola. É basicamente isso. Esse aí é o vídeo nosso do Moltres. Deixa eu dar uma olhada nas skills dele então. Moltres. Nossa, eu tô falando de Moltres, mas é o Rorô aqui, ó. Então o Rorô é aí. Muito bom. Muito bom mesmo. A gente nem chegou a usar ele, né. Primeiro skill aqui. Show de bola. Ao inimigo. Chance de burning ao inimigo. 100%. Ele dá burning em todo mundo, geral. Isso é ótimo. 70% de status burning. Cara, no ult, ele dá burning em todo mundo. A outra skill não é tanto assim. Ataque, 60% de causar burning. Cara, tudo dele é pra causar burning, mano. Tudo dele é pra causar burning. Eu acredito que o bônus... Eu sinceramente não sei. Vou ficar devendo pra vocês. Eu, de repente, eu até compro aquele Charizard pra tirar a dúvida de geral. Se o bônus ativa igual pra todos eles. Eu não sei dizer pra vocês. Mas é isso, pessoal. O Rorô tá aí. Eu vou ver se eu compro aquele Charizard pra gente ver se o bônus dele vai ser do tipo dragão e do tipo ovo. Se for, vai ficar muito roubado. Não vi ninguém usando até agora. Eu vou ser basicamente o primeiro. Mas é isso. Obrigado por assistir. Dá like, compartilha. Se inscreva no canal. Comenta aí embaixo o que vocês acharam. Vejo vocês no próximo vídeo. E tchau. Tchau.